Ela fará... Nós interrompemos neste momento a transmissão da audiência na Comissão de Saúde e passamos a transmitir as imagens do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária está sendo aberta pelo deputado Carlos Henrique. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 54ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 18 de junho de 2019. Presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 14 horas, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Clayton, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Bruno Engli, solicitando seja feito um minuto de silêncio em consideração à senhora Edi Alves Guimarães, falecida nesta segunda-feira, dia 17, procede-se à homenagem póstuma. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Ulisses Gomes, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, a presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Com a palavra, em discussão, a ata, não havendo quem se manifeste, doa como aprovada. Com a palavra, o deputado Sargento Rod... Não? Não? Com a palavra, o deputado Engle, na função de primeiro secretário, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 23, de 2019, encaminhando o projeto de lei número 873, de 2019, que altera a lei 17.688, de 30 de julho de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Mensagem 24, de 2019, encaminhando o projeto de lei número 872, de 2019, que dá a denominação Instituto Médico Legal, Unidade Integrante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Mensagem 25, de 2019, encaminhando o projeto de lei número 876, de 2019, que altera a lei 6.310, de 8 de maio de 1974, que autorizou o Poder Executivo a constituir a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EpaMig. Mensagem 26, de 2019, encaminhando o projeto de lei número 877, de 2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência do remanejamento de dotações orçamentárias de emendas parlamentares individuais constantes no orçamento anual vigente para o exercício de 2019. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues, primeiro orador inscrito. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, chamo o deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, na sua ausência, convido o deputado, a deputada Beatriz Serqueira. Deputada Beatriz Serqueira, também na sua ausência, convido o deputado delegado Eli Grilo. Deputado Eli Grilo, também não se encontra presente. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de líderes, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Os deputados que estes subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, acordam que será de cinco dias o prazo na Comissão de Fiscalização Financeira para apresentação de emendas ao projeto de lei 877-2019. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento nesta data. A presidência informa ao plenário que, com a retirada de tramitação do projeto de lei 5.183-2018, da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei nº 807-2019, da mesma deputada, passa a tramitar, nos termos da decisão normativa da presidência nº 23. Assim sendo, a presidência, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, encaminha o projeto de lei nº 807-2019 às comissões de justiça e de meio ambiente para aparecer. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 1.436 a 1.438, 1.447 a 1.451, 1.500 a 1.502, 1.506 a 1.509, 1.511 a 1.513, 1.608 a 1.613 de 2019, da Comissão de Direitos Humanos, 1.456 a 1.458 a 1.460, 1.578 a 1.579, 1.583 a 1.585 de 2019, da Comissão de Saúde, 1.457 a 1.548 de 2019, da Comissão de Esportes, 1.468 a 1.473, 1.524, 1.528, 1.533, 1.545 a 1.547, 1.603 a 1.607 de 2019, da Comissão da Pessoa com Deficiência, 1.480 a 1.482 de 2019, da Comissão de Educação, 1.494 a 1.495 de 2019, da Comissão de Meio Ambiente, 1.514, 1.515, 1.517, 1.519, 1.521 a 1.523, 1.525 a 1.527, 1.532, 1.534 e 1.587 de 2019, da Comissão de Segurança Pública, 1.535, 1.555, 1.593, 1.595 a 1.598, e 1.600 de 2019, da Comissão de Cultura, 1.549 a 1.551 de 2019, da Comissão de Administração Pública, 1.563 a 1.568, 1.570, 1.574 a 1.577, 1.588 e 1.589 de 2019, da Comissão de Direitos da Mulher, 1.615, 1.618 de 2019, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, publica-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, nesta data. Comunicações do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso, indicando o deputado delegado Eli Grilo, como membro efetivo da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, na vaga do deputado Leandro Genaro, e o deputado Braulio Brás, como membro suplente na vaga do deputado delegado Eli Grilo, na referida comissão. Ciente, designo das comissões do deputado João Vitor Xavier, com cópias de lideranças, comunicando sua filiação ao Cidadania, a partir do dia 23 de maio de 2019, dos deputados João Vitor Xavier e Cleitinho Azevedo, informando que, no dia 23 de março de 2019, em Brasília, o Partido Popular Socialista aprovou a mudança do seu nome para Cidadania, Ciente e Publix. Comunicações, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão da Pessoa com Deficiência, reunião ordinária de 4 de junho de 2019, Comissões de Administração Pública de Desenvolvimento Econômico e da Pessoa com Deficiência, reuniões ordinárias de 11 de junho de 2019, Comissão de Saúde, reunião ordinária de 12 de junho de 2019, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, reunião extraordinária de 13 de junho de 2019, Comissões da Pessoa com Deficiência de Desenvolvimento Econômico, de Transporte, de Esporte e de Administração Pública, reuniões ordinárias de 18 de junho de 2019, e Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 18 de junho de 2019, Ciente e Publix. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente, requerimento ordinário número 103 de 2019, do deputado Duarte Bechir e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear... Obrigado. 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 Requerimento ordinário número 103 de 2019, do deputado Duarte Bechir e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais e demais forças e instituições pelos notáveis serviços de ações desenvolvidas no âmbito da tragédia de Brumadinho. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário 559 de 2019, do deputado professor Cleito, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 701 de 2019, que aguarda aparecer em comissão. Requerimento ordinário 562 de 2019, do deputado Roberto Andrade, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4070 de 2017, que aguarda aparecer em comissão. Requerimentos ordinários números 566 e 567 de 2019, da deputada Ione Pinheiro, solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de lei número 4.326 e 4.108 de 2017, que aguarda aparecer em comissão. Requerimentos ordinários 574 a 577 de 2019, do deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de lei números 1.710, 1.705, 1.702 e 1.708 de 2015, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 561 de 2019, do deputado Glaicon Franco, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 379 de 2015. Requerimento ordinário 563 de 2019, do deputado Tito Torres, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3851 de 2016. Requerimentos ordinários número 569 a 572 de 2019, do deputado Dorgal Andrade, solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de lei número 5437, 5436, 52834 e 5503 de 2018. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca... Pela hora, presidente. O senhor me desculpe. Desculpe, deputado. Achei que ainda tem leitura. Eu que não antecipei. Eu queria aproveitar o dia de hoje, 19 de junho, para nós levantarmos as questões voltadas para a comemoração do Dia do Cinema Nacional. Torna-se importante, a data de hoje, nós falarmos do Cinema Nacional, porque eu represento uma região que foi muito importante para o Cinema Nacional e está se tornando mais importante ainda nos momentos de hoje no que diz respeito à produção de filmes e também a questões ligadas à economia criativa. Então, sendo hoje o dia que comemora o Cinema Nacional, eu aproveito esse momento para parabenizar a todos que ainda defendem com muita luta o investimento nos cinemas, nos filmes e que possamos, a partir desse momento de crise, nosso Estado se tornar também uma grande fonte de novos filmes para nós podermos atingir um estágio ainda maior. E eu, no dia de hoje, quero parabenizar a cidade de Cataguases. Lá tem o polo do audiovisual da Zona da Mata e lá está sendo rodado sete filmes de longa-metragem. Isso é muito importante para a economia da cidade e nós iremos sempre estar de braços dados com todos que produzem filmes, com todos que se preocupam com a cultura. Então, no dia de hoje, aproveito esse espaço para parabenizar a todos os envolvidos com as questões do cinema nacional e parabenizar quem ainda possui condições para poder estar fazendo filmes e tentando transformar esse modelo de produção em uma fonte lucrativa e econômica. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 24, às 20 horas, destinada a homenagear a Santa Casa BH pelos 120 anos de sua fundação. Levanta-se e levanta-se.